Zé Maranhão, é força! Prejo, vale do Mamanguap, litoral norte, por onde passava, a carreata da vitória mostrou o entusiasmo dos paraibanos. É Zé Maranhão, é Zé, é 15! Corabira, Arasagi, Itapororoca, Mamanguap e o Tinto, marcação, Bahia da Traição. Com a confiança e o apoio do povo, Zé Maranhão é o trabalho e a honestidade que representam a Paraíba Ficha Limpa. O povo sabe disso e já tem Zé no coração! O povo sabe disso e já tem Zé Maranhão é o trabalho e a honestidade que representam a Paraíba Ficha Limpa.